Olha, você sabe por que hoje é feriado? É dia do trabalho ou dia do trabalhador? Tem muitas dúvidas a respeito desse tema. A Lohane Castro vai explicar melhor isso pra gente agora. Quer ver? Lohane, bom dia pra você. Oi, Wilker, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Um feliz dia do trabalhador pra nós. Olha só, inclusive eu começo explicando que nós podemos chamar tanto de dia do trabalho ou dia do trabalhador. Não tem importância. Neste ano, a celebração é ainda mais importante porque marca 100 anos do feriado aqui no Brasil. Porém, a data é celebrada bem antes no mundo inteiro em mais de 150 países. Durante o século XIX, a principal causa dos trabalhadores era a redução das jornadas diárias, que na época variavam de 12 a 16 horas. Os operários propunham uma redução para 8 horas de trabalho. Essa foi a principal pauta de uma onda de protestos que tomou a cidade de Chicago, nos Estados Unidos, a partir de 1º de maio de 1886. Infelizmente, vários operários chegaram a morrer nesse protesto e, por conta disso, então, foi uma forma de homenagear essas pessoas celebrando o dia do trabalho ou o dia do trabalhador em 1º de maio. E só tornou um feriado mundial em 1889 em um congresso de socialistas em Paris, na França. E aí, eles começaram a difundir que o dia 1º de maio deveria ser uma data em memória aos grevistas reprimidos em Chicago e também às pessoas que faleceram. Por isso, é um dia de luta, é um dia muito importante para os trabalhadores. E aqui no Brasil, ele passou a ser símbolo das causas trabalhistas, dos sindicatos e também das pessoas que lutam pelos direitos do trabalhador. Aqui, ele começou a ser... Antes, ele era celebrado em 14 de julho, como o dia do trabalhador. Só que, aos poucos, a celebração foi mudando para 1º de maio. E o 1º de maio foi instituído como feriado nacional em 1924, por decreto do presidente Arthur Bernardes. Durante o Estado Novo, o governo ditatorial de Getúlio Vargas passou a data... Começou a usar a data politicamente para ser um marco para anúncios de reforma na legislação trabalhista. Então, todo 1º de maio, existe aquela expectativa de ter alguma mudança na legislação, nas leis trabalhistas. E foi assim com o decreto do salário mínimo. Em 1940, com a criação da Justiça do Trabalho, foi decretado, então, que o trabalhador precisava ter um salário mínimo. E também foi consolidado as leis trabalhistas, que é a famosa CLT, em 1943. Enfim, uma história muito linda e triste ao mesmo tempo, mas hoje nós podemos celebrar que nós, trabalhadores, temos direitos conquistados por pessoas que lutaram muito. E, claro, não deixaremos de lutar pelos nossos direitos. Feliz dia do trabalhador, feliz dia do trabalho. Tanto faz, não está errado falar dia do trabalho ou dia do trabalhador. Parabéns, é com você. Tá certo, Lohane. Uma curiosidade bacana da gente saber e, claro, é uma data fundamental para todos nós, trabalhadores. Importante conhecer de onde surgem essas datas. A gente percebeu aí, pela fala da Lohane, que tem todo um porquê. Tudo isso é muito bem justificado. Então, a gente tem que conhecer, sim, a origem dessas datas tão importantes.